Fala galera do Youtube, galera Cidade de Apodi, Rio Grande do Norte Que é a região oeste, aqui do Rio Grande do Norte Galera, esse sentido aqui É sentido a cidade de Felipe Guerra A sentido também a Chapada do Apodi Esse sentido aqui, galera Sentindo o centro, aqui da cidade Galera, hoje é dia 19, né Hoje é dia 19 de maio de 2022 Mostrando um pouquinho aqui, galera Aqui da cidade, né Acabei de acordar Galera, passando aqui nessa avenida principal, galera Não tiver lugar para se hospedar, ó Aqui tem uma pousada aqui à frente, galera A pousada alagida, né Se eu não me engano aqui é 70 reais a diária A diária não, a noite, né Direito para o café da manhã Aí, se eu não me engano, duas pessoas são 120 Saiu 60 no caso Mas é 70 reais, né Uma pessoa Muito bom, galera Tem ar-condicionado e tudo aí, ó Pousada, bem confortável mesmo Pousada alagida, ó Cidade de Apodi E aí